Eu namorei a filha do seu Jacó Ele pegou nós no escuro, quis fazer um corró-bodó Peguei o velho, enrolei e dei o nó Pois comigo é diferente, é popopô, não popopó Não me casei porque prefiro viver só Vejo a vida dos casados e juro que tenho dó Essas mulheres que faz café e não popa pó Pois comigo é diferente, é popopô, não popopó Popopó, não popopô, não popopô As mulheres querem um beijo e xodó Um abraço apertado, enrolado e goccipou Quando eu estou nervoso, fico amargo igual giló Pois comigo é diferente, é popopô, não popopó Popopó, não popopô, não popopô Se tem alguém que me chama de popopó Avisa que o meu veneno é pior do que timbó Se alguém falar é só pra bater bocó Pois comigo é diferente, é popopô, não popopô Popopó, não popopô, não popopô Popopô, não popopô E aí Popopô Legenda Adriana Zanotto